Existem mais de 1,94 bilhão de sites na internet, e galera, todos os dias bilhões de pesquisas são realizadas no Google o tempo todo alguém está procurando alguma coisa no Google, é o maior buscador que existe e agora tem as inteligências artificiais, então pô, está muito mais fácil você criar o seu site, botar o seu site para jogo e começar a receber por causa da pessoa que entrar no seu site, a pessoa entra no seu site e você ganha dinheiro MAPETA não precisa aparecer, não cara, site você não precisa aparecer, MAPETA não precisa escrever então com a chegada das inteligências artificiais, um clique já tem uma matéria pronta pra você vou mostrar tudo isso pra você agora, de forma prática, como criar o seu site da melhor maneira e como usar a inteligência artificial pra deixar ainda mais fácil quer ganhar dinheiro sem aparecer, sem precisar criar canal, sem precisar criar perfil no Instagram? é esse o vídeo pra você, presta atenção Fala galera trans, Peter aqui, você que já nasceu na era da internet, já pensou como seria a tua vida? sim, o Google, tipo, é porque provavelmente você pode ser daquela geração que só vai em YouTube em, sei lá, em outra rede social, mas tem muita gente que usa o Google, provavelmente você já usou também, né aliás, 99 na 99 certeza diz que você já usou o Google e você usa o Google para procurar alguma coisa pensa, como é que você encontra respostas, como é que você saber chegar nos lugares como é que você vai ter trabalhos de escola, como é que você ganha dinheiro, é muita coisa o Google responde muita coisa, hoje em dia o Google faz mais parte da nossa vida do que muitos familiares então para e pensa o que eu estou falando, você tem que estar nesse local você não pode estar longe desse local, você tem que estar no Google então nada melhor do que você aprender a usar o Google ao seu favor e ganhar dinheiro de verdade, ok? então hoje eu vou falar de um assunto que eu domino, comecei minha carreira com isso, que são websites vou trazer pra vocês de forma prática como usar a internet pra criar um site pra fazer com que o site gere conteúdo automático sem você praticamente precisar fazer quase nada, ok? então já mede um like aqui, capricha e se inscreve no canal se você gosta de dicas de como ganhar dinheiro na internet estou na internet desde 1998 ganhando dinheiro você acha que você me conhece só do iNet, você acha que você me conhece só do YouTube? não, eu ganho dinheiro aqui há muito mais tempo com sites do que com o próprio YouTube então vamos lá, galera, apesar dos blogs virem lá nos primórdios da internet surgirem nos primórdios da internet, até hoje em dia eles dão muito dinheiro esse é um mercado muito pouco utilizado, por quê? porque a galera começou a focar mais em outras formas de ganhar dinheiro acabou deixando os blogs de lado, a galera percebe que, ah, vou pro Instagram, vou pro YouTube que é ótimo, pô, do ganhar dinheiro com o Instagram e com o YouTube é ótimo mas, cara, os sites estão funcionando, os sites bombam pra caramba de ganhar dinheiro e hoje a concorrência diminuiu muito, entende? porque a galera deixou de criar blogs para, Pedro, você atravessando as coisas, o que é um blog? blog é um site onde você vai lá e lê alguma coisa, só isso, ok? por exemplo, você vai, o G1 é um blog, o Wall é um blog em nerd.com.br é um blog, revista Cifras é um blog terra, é um blog, terra.com.br, então você vai lá, escolhe uma matéria e lê mas, Pedro, então eu tenho que criar um site e ficar escrevendo essas matérias? tem, é o mínimo, né? mas, pô, se você quiser ter alguém pra escrever pra você, de graça, inteligência artificial já faz isso pra você, a gente usa nos blogs da gente eu tenho muito blog também, ok? eu uso, no internet tem inteligência artificial sendo usada pelos jornalistas que estão lá escrevendo, entende? bom, o primeiro passo é, então, a gente entender como é que funciona a monetização do Google AdSense pra saber qual é a melhor estratégia pra você adotar porque, você para e pensa, Pedro, como é que eu vou ganhar dinheiro tendo um blog? beleza, vou lá, vou fazer um site, um blog, vou começar a escrever com inteligência artificial vou começar a ter gente visitando o meu site, o meu blog como que eu ganho dinheiro? pois é, da mesma forma que você ganha dinheiro com o seu canal do YouTube só tendo acesso, porque você vai se conectar o teu canal do YouTube com a tua conta no AdSense você vai fazer a mesma coisa com o teu blog você vai conectar o teu blog com a tua conta AdSense, ok? aí você simplesmente vai pegar os bannerzinhos, os códigos que estão lá dentro do AdSense e colocar dentro do teu blog coisa mais fácil que existe, ok? o próprio blog já faz isso pra você, tem plugins que faz isso pra você a gente vai falar disso mais pra frente então, como é que funciona esse ganho? da mesma forma que o YouTube, né? você ganha por CPM, Cost Per Mile, custo por mil cada mil pessoas que entram no seu blog, você ganha X você ganha um dinheiro lá, pouquinho, mas ganha então, quanto mais pessoas entrarem, mais você ganha dinheiro em dólar, ok? mas isso depende de uma série de coisas mas, Peter, você não acabou de falar que depende só do número de acessos? também, mas depende, por exemplo, do nicho que tem o seu blog você vai fazer um blog, por exemplo, de cinema ele vai pagar menos do que, por exemplo, você fazer um blog de criptomoeda mas por que isso, Peter? porque cinema tem muito mais gente falando não é um nicho tão mais lucrativo quanto o criptomoeda então você tem que pensar também em nichos lucrativos você pode fazer um blog, por exemplo, sobre finanças é um nicho lucrativo sobre fitness, saúde e bem-estar são nichos lucrativos por exemplo, você vai fazer um blog sobre meme esse nicho vai pagar muito pouco pra você porque na verdade não é nenhum nicho, né? comédia não é nicho então pensa bem quando você criar o teu blog quanto mais nichado for, mais ele vai pagar menos gente entra mas mais ele vai pagar pra você, tá? quer ver? eu tô aqui na calculadora do Google do Google AdSense pra gente ter uma noção de quanto você ganharia, ok? vamos escolher uma região, tá bom? vamos botar América do Sul, ok? e vamos selecionar uma categoria eu vou botar a categoria aqui, ó vamos imaginar que você fez um blog sobre o universo, né? mas ciência, né? então vamos calcular aqui quanto você ganharia mais ou menos, tá? olha, visualizações de páginas mensais se você teve 50 mil visualizações você vai ter um ganho estimado de 1.590 dólares você tá quase liberando lá os 10 mil reais pra você ter 50 mil visualizações cara, você não tá entendendo o que é isso, ok? só pra você ter noção no Cifras eu tenho 100 mil por dia presta atenção isso aqui é uma coisa simples de você conseguir e não é numa página conta em todo o seu site se você tem 10 views no artigo 10 views no outro artigo 20 views no outro artigo 50 views na sua página inicial e vai navegando dentro do seu site isso vai somando você completa o dia com 50 mil views aqui, ó 50 mil visualizações de páginas você vai ganhar 1.590 dólares tá? vamos aumentar aqui um pouquinho, ó ó, ó vamos imaginar que você teve lá 300 mil views 9 mil dólares tá ganhando lá mais do que 50 mil reais por mês sem precisar aparecer quanto mais você escreve quanto mais você vai tendo matérias dentro do seu blog mais visitação ele vai tendo por que isso, Peter? as pessoas não vão vendo as notícias que tá saindo? sim mas você vai construindo também matérias artigos que são atemporais por exemplo as 10 maiores estrelas do universo essa é uma matéria que não precisa ser vista só agora ela vai sendo vista sempre imagina que você construiu essa matéria quem sempre escreveu essa matéria completar você tá lá com imagens com títulos bacanas tá lá uma coisa linda que você fez dentro do seu blog escreveu uma coisa sensacional usando também inteligência artificial beleza os 10 maiores estrelas do universo você conseguiu ali ficar entre as 3 primeiras posições do Google ó, vou te mostrar aqui ó as 10 maiores estrelas do universo alguém tem que estar em primeiro lugar aqui ó ó vamos lá quais são as 10 maiores estrelas do universo essa matéria daqui ó se eu clicar ó ela tá em primeiro lugar olha o dono desse blog daqui ok ele simplesmente tem uma uma galinha dos ovos de ouro porque toda vez que alguém procurar algo sobre as maiores estrelas do universo vai ter esse artigo aqui em primeiro lugar então ele tá ganhando muito dinheiro só com essa página não é nem navegando porque se eu chegar aqui agora e tocar aqui ó no título na home base pronto entrei na home base ele ganhou mais uma view então ele teve a view de abertura no 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 artigo principal né as maiores estrelas do universo e agora eu tô procurando outras coisas aqui ó chega aqui encontro outra coisa aqui agora e toco pronto ele vai ganhar mais uma visualização então só eu já teria dado 3 continuam navegando vou dar 4, 5, 6 visualizações pra ele é diferente do YouTube percebe? é diferente do YouTube porque aqui a gente navega muito mais do que dentro do YouTube no mesmo canal aqui eu tô basicamente no mesmo canal dando dinheiro pra mesma pessoa sabe? então se você consegue fazer um artigo atemporal que fique nas primeiras posições ele vai ser visto sempre sempre cara até alguém roubar a posição dele isso pode demorar anos então você vai colocar dinheiro no teu bolso todos os meses com um único artigo esse é o potencial do teu site percebe o negócio que você tem na tua mão cara e é bom deixar claro que nem só de adicência a gente precisa viver concorda? mas como assim Peter? tem outras formas de ganhar dinheiro dentro do blog? claro você pode vender seus próprios produtos físicos infoprodutos você pode ter um blog de ciência e vender um ebook por exemplo sobre ciência alguma coisa sobre como passar nas provas de ciência sei lá como você se dá bem com cursos públicos enfim tem uma série de coisas você pode vender ali dentro uma videoaula tem muita coisa que você pode fazer pra incrementar seus ganhos dentro de um blog você pode inclusive fechar com outros patrocinadores que não somente o AdSense existem vários outros o Tabula que pode chegar ali e ficar no final dos seus artigos ganhando dinheiro você pode misturar tudo entende? é diferente do YouTube YouTube é só AdSense lógico você pode vender infoprodutos lá dentro mas eu digo de patrocinador mesmo do estilo ganhar com visualização no YouTube é só AdSense ponto em blog tem várias tem dezenas você pode misturar tudo ok? então pronto que dá pra ganhar dinheiro acho que vocês estão ligados afinal lógico né se tiver acesso tem dinheiro só que pra ter acesso a gente precisa criar um site e pra criar um site a gente precisa de hospedagem domínio e principalmente conteúdo pra fazer as pessoas chegarem até lá até isso a gente tá entendendo né como assim Peter? hospedagem você vai ter que ter um local pra você botar esse site você tá querendo uma página um artigo beleza você criou lá as 10 maiores estrelas do universo onde que vai ficar isso? tem que ter alguma empresa no mundo que tá guardando isso dentro de algum HD percebe? você vai precisar de um domínio www.universo.com.br você também tem que ter esse domínio isso é caro isso é baratíssimo e você precisa de conteúdo você precisa das matérias escritas pronto você precisa desses três e falando em hospedagem de domínio eu não poderia deixar de falar com vocês da melhor que existe Rocha eu sempre trago pra vocês cara não tem melhor parceiro que eu poderia ter porque pra mim casou perfeito é o que eu uso é o que eu indico pra vocês e vocês podem ir na fé cara que é o que mais vai funcionar pra vocês porque na Rocha galera a gente consegue criar site com só R$14,99 usando o meu link e o código desconto Peter você ainda tem 10% de desconto no plano business de 12 meses você ganha um ano de domínio próprio e único com lá o .com.br se você quiser com hospedagem e até o WordPress pra facilitar a nossa criação do site que em poucos cliques vai deixar tudo pronto redondinho pra gente pensa você tá falando muito difícil o que é isso o que é hospedagem WordPress hospedagem é isso você pagar um serviço pra hospedar pra você como se fosse um hotel pro seu site só que é barato demais na Rocha usando o meu link que tá aqui embaixo com esse cupom de desconto você ainda vai ter mais desconto ainda ok no plano business fica muito fácil e você ainda ganha o domínio nesse ano ok pra você na Rocha você também pode garantir todo domínio tá tudo lá tipo se você for em outros você vai ter que ficar navegando em vários outros serviços pra juntar tudo num lugar só na Rocha não tá tudo lá por isso que não tem melhor pra eu te indicar então você já resolve vários coelhos com a caixa dada só aqui no caso a gente tá falando de duas hospedagem e domínio então ok agora a gente só precisa criar o blog e postar artigos e cara presta atenção você não precisa saber nada de sites pra criar um site com a Rocha se liga como é que eu faço eu vou criar agora um site com você ó tô aqui no site da Rocha só na página inicial você já vê os planos que eles têm aqui embaixo tá vendo ó você pega aqui o plano por exemplo o plano mais popular deles que é o Premium você tem aqui ó 10,99 você pode escolher esse aqui você já começa com esse plano mas o Business ó que eu acho mais top de todos é o mais em conta eu acho 14,99 cara você toca por esse link aqui embaixo usa o meu cupom de desconto fica mais barato ainda você ainda ganha domínio num ano cara na boa é bom demais e aqui você desce um pouquinho você vê tudo que tem ó você pegar isso aqui ó você vai ter direito a 100 sites cara você vai poder criar blog de universo blog sobre ciência sobre fitness sobre saúde sobre receitas pô céu é o limite pra você do que você pode fazer você vai ter 200 GB de armazenamento você vai ter o WordPress gerenciado o que é o WordPress, Peter? é a ferramenta que deixa você criar um blog por exemplo é como por exemplo você me perguntar o que é o YouTube, Peter? é a ferramenta que deixa você criar um canal um canal no YouTube existem outros, né? como existem outras também além do WordPress mas o WordPress é mais top é o que é mais usado no mundo é que tem mais plugin pra você deixar o seu blog turbinadaço, né? você tem o criador de sites da Rocha que você tem domínio grátis só o preço e domínio seria R$ 49,99 mas você vai ter grátis também aqui, ó você vai ter migração de site grátis automático ou seja, se você tiver seu site em outro lugar você vai ter migração grátis, cara enfim você vai lendo aqui que é muita coisa que você vai ter, né? mas vamos lá me loguei aqui na minha conta vamos criar um site? vamos ver se é difícil criar um site? bom, onde que a gente vai? vamos ver se é intuitivo aqui no menu início, site site vamos tocar em site logo em seguida a gente tem aqui, ó adicionar site vamos tocar adicionar site que a gente vai criar um site novo, tá? vamos tocar aqui agora em WordPress que a gente vai usar o WordPress pra gente criar um blog onde a gente escreve matérias lembrando, você vai ter centenas de templates pra vocês usarem ali templates visuais diferentes, né? aí depois vocês vão customizando pra ficar com a tua cara o teu blog, ok? bom, aqui a gente vai preencher os dados que tá solicitando e vamos avançar aqui vamos lá agora eu vou escolher aqui, ó qual tipo de site você quer criar? eu posso criar uma loja online um blog um portfólio o que eu acho legal, né? você criar um portfólio por exemplo você tem um canal no YouTube você cria o portfólio do seu canal por exemplo você é um dentista você é um desenhista um tatuador você cria o seu portfólio ali, né? um fotógrafo e tal negócio de serviços você é um eletricista um dentista no caso negócio de serviços aqui site de marketing afiliados outro no caso aqui a gente vai criar um blog beleza? aqui, ó aqui quase que eu aperto errado vamos lá próximo e olha aqui vocês vão ver o seguinte a gente tem sites que já estão pré-prontos pra gente pra gente só usar eles como templates e aí a gente vai modificando então você pode ou fazer isso ou usar a própria IA pra criar um site pra você, né? olha, aqui você tem sites pré-construídos e os temas também, olha são muitos temas que tem aqui tá vendo? lembrando não vai ficar exatamente com essa cara pode ficar se você não fizer nenhuma alteração você vai usar ele só como ponto de partida, né? por isso que é um template e aqui é porque a gente escolheu blog lembra disso, tá? bom, vamos escolher um tema aqui, ó eu vou escolher esse tema daqui, tá? vamos lá e vamos tocar em próximo cadência eu escolhi agora é o seguinte ele vai mostrar pra gente os plugins que você pode adicionar dentro do seu WordPress eu vou pular essa parte agora porque senão vai ficar muita coisa na sua cabeça mas vocês vão perceber que você vai usar você vai ter a sua plataforma, né? o seu blog e você vai poder escolher alguns plugins pra deixar o seu blog muito melhor por exemplo plugin que deixa ele mais rápido plugin pra gerar vitrine plugin pra fazer caixa de busca ali dentro existem muitas coisas ali dentro plugin pra pegar e-mail uma série de coisas que você vai poder usar plugin pra, por exemplo você poder trabalhar com SEO dentro do seu canal ele vai te ajudando enquanto você vai escrevendo a melhorar o artigo pra deixar ele melhor pro Google então uma série de coisas, né? aí você já pode escolher aqui alguns alguns plugins pra você já usar tá vendo? aqui você já consegue até ver alguns olha Rosgar Amazon Affiliate Connector monetize seu site conectando produtos da Amazon ao seu conteúdo tá vendo? você já pode clicar isso aqui você já vai poder vender produtos da Amazon dentro do seu site eu não vou fazer isso agora porque eu não vou vender nada ainda tá vendo? olha esse aqui por exemplo melhore facilmente a classificação de SEO e aumente o tráfego para seu site esse aqui percebe? eu já quero deixar ele registrado já tá aqui selecionado ele já vem selecionado alguns aqui tá? então eu vou deixar esses plugins que ele tá indicando pra gente porque basicamente são plugins que todo mundo usa ok? depois você pode chegar e desinstalar dentro do WordPress tem uma área lá de plugins ah beleza esse aqui não tá funcionando legal pra mim vou tirar não tô usando porque eu também indico você não usar muitos plugins também não né pô? você se perde lá dentro vamos tocar em próximo aqui olha agora você quer gerar conteúdo blog com o IA? você percebe o que tá acontecendo aqui? isso não existia cara na minha época ou seja você não precisa contratar por exemplo uma pessoa pra ficar escrevendo full time pra você se você não quiser você pode você escrever ou você pode chegar a usar a IA pra escrever pra você o artigo todo logicamente depois você bota uma uma identidade sua pra ficar com uma abordagem um pouquinho diferente mas você pode usar a IA pra escrever pra você o artigo completo por exemplo nome da sua marca ok? vamos lá vamos dar o nome do site é o universo em escala vamos imaginar que é isso pronto coloquei conteúdo sobre o universo e os mistérios que o cerca buracos negros estrelas galáxias infinito tudo no blog que fala sobre o cosmos como você nunca viu ótima descrição sinta-se à vontade para adicionar mais detalhes tá bom vamos tocar aqui em próximo qual o nome de domínio você deseja usar para este site? vou imaginar que você deseja usar lá coloquei universo em escala ele tá me sugerindo algumas extensões aqui embaixo tá vendo? pra gente poder usar olha e já coloca até o valor aqui ó tá vendo? no primeiro ano tá vendo que é tudo zero por quê? porque o plano que eu tenho me deixa esse domínio de graça e ele diz exatamente quais são os domínios que estão livres aqui pra gente tá? olha percebe que eu não tô conseguindo algum com o meu nome não universo em escala não tá aparecendo a escala aqui ó coloquei direto universoemescala.com tá disponível posso usar ele ó então beleza vamos marcar aqui ó ok e vamos tocar em próximo vai ser o domínio que eu quero usar seleciona informações primárias país dos Estados Unidos mesmo vai ser pessoal vamos pro próximo aqui vamos preencher os dados aqui vamos concluir o registro ele já registrou o domínio pra mim eu não precisei ir em nenhum outro site pra registrar o domínio isso é fantástico vocês estão vendo aqui que a barra de progressão tá indo ele tá montando o site agora construindo pra gente ok criou o site é surreal universoemescala.com vamos dar uma olhada na prévia aqui do site olha isso galera foi numa questão de minutos eu tô com o meu domínio pronto universoemescala.com já tá aqui olha só ele já escolheu alguns textos já olha isso descobrindo os mistérios do cosmos uma aventura pelo universo explorando o cosmos mistérios e maravilhas do universo é surreal isso cara é surreal agora ele botou só uns exemplos aqui agora cabe a gente começar a colocar as imagens o logo eu tô impressionado eu fico sempre impressionado com isso isso aqui a gente levava semanas pra fazer antigamente você viu em quanto tempo eu fiz isso galera é surreal olha e nesse painel daqui ó que eu tô do universoemescala.com que foi o novo domínio que eu acabei de criar o site você tem todo o dashboard você pode começar a criar seus e-mails você pode gerenciar os seus backups você pode gerenciar o seu domínio né a sua hospedagem tá tudo aqui você pode fazer tudo daqui olha a gente pode vir aqui por exemplo acelere a criação de conteúdo com o IA que ele vai criar instantaneamente imagens, textos e palavras-chave do SEO pra mim vamos lá olha que texto você quer criar hoje? eu quero um post tom de voz neutro beleza tamanho do conteúdo curto ok você quer gerar conteúdo sobre o que? vamos lá ok botei aqui ó as 10 maiores estrelas do universo quero mostrar em escala da menor para a maior estrela do universo vamos lá vamos gerar esse conteúdo aqui pra ver o que ele vai fazer? ok? ele já gerou uma imagem pra gente ó definir a imagem e destaque como miniatura inserir essa imagem dentro do conteúdo quero os dois vamos ver como é que vai ficar tá aqui ó olha o texto que ele já fez pra gente repara olha colocou tudo aqui certinho com o SEO pronto pra já ir pro ar pra você já ganhar dinheiro você só colocar aqui os banners do AdSense cara eu não sei se vocês estão visualizando o que eu tô mostrando pra vocês cara tá muito na cara pra vocês ó agora eu vou clicar aqui em publicar eu quero que isso vá pro meu site agora tá aqui ó repara só olha como ficou olha como tá a matéria você clicar olha isso lógico que depois a gente pode alterar eu por exemplo não gostei dessa imagem né ser vertical mas depois a gente altera você pode trocar a imagem na edição tá vendo? aí você começa a criar um universo de matérias universo de artigos já no caso a gente vem aqui ó na página inicial vamos lá vamos dar um reload aqui e já apareceu a nossa matéria que a gente acabou de escrever olha isso aqui ó tá vendo? você já tem uma matéria no teu blog no caso no nosso blog aqui ó toca aqui e vamos ver a matéria pronto já tô no visibilidade pra mim já estaria ganhando dinheiro agora percebeu? que mindblow é esse? galera na boa tá muito fácil criar um blog agora pega e clica nesse link agora que tá aqui embaixo pega esse cupom pra você não perde tempo cara isso é um novo negócio pra você por mais que você esteja dedicado agora à rede social você tem que ter também teu conteúdo em blog qualquer coisa que você faça você tem que ter blog também e caso você esteja sem ideias pra criar títulos né pra matérias vamos usar o chat GPT pra isso ó ó vamos lá vamos pegar um vamos pegar um prompt aqui estou começando um blog sobre mistérios do universo pode me ajudar a pensar em tópicos populares que atraem um tráfego orgânico do Google? vamos lá vamos ver quem ele vai me fornecer aqui aqui estão alguns tópicos populares sobre mistérios do universo a origem do universo o que sabemos e o que ainda é mistério a matéria escura o que é e como ela afeta o universo isso tudo é matéria atemporal que as pessoas vão continuar clicando sempre entrando no teu blog então você pega uma dessas aqui agora por exemplo aqui ó você pode ou pedir pra ele ele mesmo escrever o artigo pra você o próprio chat GPT ou você joga na rocha que ele pede pra ele mesmo escrever o artigo pra você já com imagem e com tudo cara pronto você vai começar a criar suas matérias assim ó o tempo todo e você pode depois você pode chegar inclusive e adicionar mais texto dentro da sua própria matéria pra deixar ela mais completa mais robusta o que vai dar mais SEO pra você isso é sinceramente a gente tá realmente vivendo o futuro agora galera eu sempre vou insistir pra vocês terem um site aproveita esse embalo que você tá agora toca aqui conhece a Rochger pega o teu cupom de desconto e já faz a tua conta lá e já começa já registra o domínio alguém vai registrar teu domínio antes de você pode ser teu nome cara eu vou te falar eu dei mole perdi meu nome nos Estados Unidos você vai perder o teu também? então já registra teu nome registra algumas coisas que você pense agora que pode ser lucrativo pra você toca aqui e a gente se vê dentro da internet no www também obrigado por esse vídeo se vocês querem mais conteúdo sobre internet sobre site já comenta aqui embaixo pra eu saber pra eu trazer mais conteúdo pra vocês eu amo falar sobre isso cara isso é minha raiz obrigado por esse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho pra você não perder a próxima grande dica que vai ser pra você tamo junto galera até a próxima fui